Música No momento em que a pita salva o Spínola, olha rolando, vale o título da Copa do Brasil Vale uma vaga na Libertadores de 2012 E acima de tudo, para os dois times, já valeu a volta ao cenário mais importante do futebol brasileiro Os dois últimos campeões da Série B, resgatados pela paixão de suas torcidas O diretiva tem falta, que o Jonas se prepara para fazer a cobrança Você vê o Jonas concentrado, olhando firmemente para a bola, fixamente para a bola E é o cara para bater de esquerda, Jonas bateu no cantinho, Fernando Presto com ela E ele atrapalhado pelo Lazer, está desesperado Pela direita, Adeluz, ajeitando para o Diego Souza Adiantou, linda bola para o Adeluz, Diego Souza vai para a boca do gol Alexandre também, ele para o fundo cruzou, Diego Souza bateu Ele devolve, entrega no Eduardo Costa Eduardo Costa para o Diego Souza, Diego Souza furou o Diego, que isso Diego Souza O grafica da cobrança do escanteio Leonardo na primeira trave, subiu para tirar essa bola o Alexandre Bola voltou para o chute do Lucas Na esquerda Leonardo, ele protege, vai para cima da marcação Leonardo fez o levantamento, na questão do Jonas, tocou de cabeça Gol do Curitiba Bill empata o jogo Bill número 9 E o Curitiba vem para o jogo, você viu o trabalho do Bill Leonardo passou pedindo, Bill tentou levar a marcação do Dedé Já vai se agigantando o zagueiro do Vasco, Léo Gago Fez o levantamento, Davi deixou Agora sobrou com o Rafinha, bateu para o gol, Presto, defendeu o Davi Gol do Curitiba Davi número 10 Parece uma Amazônia o estádio Couto Pereira 2 a 1 para o Coxa Torcedor do Curitiba usando a peruca de verde-limão Personagens da decisão da Copa do Brasil para você Éder Luiz Cantou o chute, o Éder Gol do Vasco Éder Luiz empata a decisão Recuperou O time do Vasco com o Ramon, mas perdeu o Ramon Anderson Martins deu a pressão Rafinha faz o levantamento para o Leonardo Leonardo dominou Deltinho passa do lado esquerdo Leonardo fez o levantamento para o corte do Rômulo Tira dali Agora voltou para o Willian Vai tentar o Willian O do Curitiba O Willian Num chute impressionante de fora da área no ângulo do Fernando Brás 3 a 2 para o Curitiba Aí o Davi trabalha do lado esquerdo com o Eltinho Eltinho adianta para Leonardo Leonardo para o Eltinho Eltinho protegeu, passou o Leonardo na esquerda Ele tocou para o Will E livrou para a perna direita Mateu, agora desviou Foi travado pelo Anderson e vai pela linha de fundo O Grito está sufocado no peito Para a torcida do Porsche desde 1985 Para o Vasco desde 2000 E o Rafinha dominou Fez o levantamento Fernando Pras segura o lado Segura Fernando Pras E o Juiz vai marcar falta no goleiro na entrada do Bill O Fernando Pras ficou com a bola Os dois últimos campeões da Série B Rescatados pelo amor de sua torcida E o Eder Luiz vai pela direita Chega Rafinha O Eder protege Ganha o tempo Faz o giro o Eder Luiz Tentou enganhar a jogada também do Anderson Rolou para o Alexandre Ele bateu para o gol Jogou sobre o gol O Jonas tentou pressionar O Curitiba ficou com a aposta Agora está tudo valendo Cruzamento Ele tem a cabeça do Leonardo para trás Marcos Aurélio Jogou pela linha de fundo É tiro de meta para o Vasco E aí você foi o giro do Eder Luiz Vai arrancando o Eder Luiz Vai sozinho o Eder Luiz Mais um drible do Eder Luiz Bota na frente o Eder Tentou virar na esquerda Que bolão para o Bernardo Bernardo dominou Levou para o pé direito Bateu Espalma O goleiro Edson Bastos O placar de 3x2 Dá o título para o Vasco Torcedor do Vasco Solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta 11 anos depois O Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011 O clube de regatas Vasco da Roma conquista um título inédito na sua história O Vasco é o campeão num jogo memorável e histórico aqui no Alto da Glória Com 19 anos campeão brasileiro, 33 campeão da Copa do Brasil Ganhou um título novinho, agora mais experiente como Romário Roberto Felipe Fico muito feliz de poder entrar mais uma vez na história do Vasco Agora é só parabenizar essa garotada também maravilhosa que está começando O Alão, o Romulo Agradecer ao Eder pela partida que fez Enfim, a família do Vasco sempre esteve unida nos momentos ruins E agora também está unida nesse momento maravilhoso Parabéns Felipe Alexandre, você tem cheiro de títulos, rapaz Fico feliz, quando eu cheguei Falei que estava vindo para ser campeão E na coletiva me olharam meio atravessado, né Está aí Acho que está todo mundo de parabéns A equipe bem montada Aqui, premiou todos nós aqui este título E o pai Leila em casa, como é que está agora? Muito feliz, com certeza Faça a comemoração aí, como é que é? Ai pai, te amo mãe E a esposa, meu filho, Richard Acho que a carreira eu aprendi muito Eu aprendi muito, eu cresci muito Porque você amadurece E hoje eu me sinto um jogador amadurecido Recebi as críticas, fiquei calado E o momento do jogador realmente parece aí E hoje, graças a Deus, eu pareci bem Puxa a torcida aí Gol! É! Vamos todos cantar de coração A cruz de malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal